Eu comecei bem cedo, na verdade minha carreira começou dentro do corpo de dança, mas eu tive um histórico, antes da companhia eu fiz ginasta da seleção uma massa nessa ginástica rítmica, já fazia dança com o professor José Rezende, eu já tinha um histórico antes, mas eu comecei profissionalmente mesmo, dentro do corpo de dança, quando eu fiz a audição em 98, ingressei no primeiro elenco, com 16 anos na época, e desde então todo o meu trabalho, todo o meu desenvolvimento artístico, técnico e profissional foi dentro aqui do grupo. Atualmente eu também assino como coreógrafa, fiz alguns trabalhos com o corpo de dança, mas atualmente eu estou agora desenvolvendo um trabalho só. Algumas coreografias que eu fiz para o corpo de dança do Amazonas foram encomendadas, Carmen Suíte, que é baseada na Opera Carmen, Sagração da Primavera, que é a coreografia que está dando mais visibilidade para o meu nome enquanto coreógrafa e para o grupo atualmente. O meu trabalho, ele permeia muito nessa questão da minha leitura sobre o homem na atualidade e principalmente sobre a mulher. As camadas que nos compõem, uma hora a gente está bem, outra hora a gente está mal, ou a gente transita entre esses dois lados e mais lados, uma hora a gente consegue resolver as coisas facilmente, outro momento a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Então, assim, as coisas mais internas, profundas, eu venho colocar à tona. Eu tenho que oferecer mais de bagagem artística, né, de um direcionamento, não o que as pessoas vão fazer, o que eu estou propondo, mas sim eu vou mostrar caminhos que elas possam seguir. Obrigado. 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 Obrigado.